Agora 12 horas e mais 29 minutos, estamos começando o programa Tribuna da Massa Especial de Sabadão. Hoje dia 20 de janeiro e eu convido vocês a ficarem com a gente até a 1h45. Os principais passos que aconteceram, vocês vão ficar sabendo aqui na nossa programação informativa. Para entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, é só ligar a partir de agora. E tem também o nosso WhatsApp. Por falar em WhatsApp, até que enfim, Jack Chan, saiu sol, né? Pelo menos aqui em Maringá, um solão, rapaz. Antes, ontem fez um calorão, depois caiu uma chuvinha no início da noite, finalzinho da tarde. Depois ficou quente de novo e hoje um solão aí estralando. Ah, até que enfim, uma trégua. Parou um pouco de chover. Então vamos fazer o seguinte? Eu quero saber o que vocês estão fazendo aí agora na sua casa. ou você que já conseguiu aproveitar esse sol, como que você aproveitou. Manda uma foto aqui no nosso WhatsApp, o 99127 7780, tá? E aí, não esquece de falar o seu nome, também a cidade de onde você está falando. Combinadinho? Vamos agora com a primeira notícia do programa de hoje. A falta de respeito à sinalização de trânsito quase causou uma tragédia no trevo de acesso ao Contorno Norte, na saída para Mandaguaçu. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira. Segundo informações do local, uma carreta carregada com lascas de madeira que estava indo para Cocamar e ao chegar no trevo da rodovia BR-376, no viaduto do Contorno Norte, foi atingido por esta outra carreta bitrem carregada com vigas de madeira que também acessava o trevo, porém, não conseguindo frear no semáforo, batendo violentamente contra o outro caminhão. A cabine ficou destruída, mas ninguém ficou ferido. Algum dos dois aqui furou o semáforo, que aqui é sinalizado pelo semáforo, e, graças a Deus, aqui não teve um dano maior que não teve vítimas, né? Só das materiais aí. E um transtorno para o trânsito, né? Que a nossa sorte não é um horário de pico, o nosso horário de pico estaria bem transtornado aqui, uma hora dessa. A cara foi forte, hein, gente? Por isso que é importante respeitar a sinalização, nesse caso aí ainda bem que ninguém ficou ferido, porque quem passava por ali e via todo esse estrago aí, imaginava até que alguém podia ter perdido a vida. A nossa equipe de plantão registrou o trabalho final das equipes da polícia militar, que resultou em uma apreensão de drogas. Pés de maconha foram encontrados, traficantes foram presos aqui em Maringá. Durante a noite também teve uma confusão na saída de uma balada. Acompanhe agora o nosso Giro de Notícias. Olha só o que a equipe do choque da polícia militar encontrou numa casa no Jardim Tarumã. Uma plantação considerável de maconha. Tinha planta com mais de um metro e meio de altura e que os policiais tiveram que cortar para colocar na viatura. Matheus Henrique de Souza Gonçalves, de 19 anos, vai responder por tráfico. Ele também estava com maconha pronta para a venda, balança de precisão e uma quantia em dinheiro. E esse jovem chegando na delegacia de polícia de Maringá foi detido pelas equipes choque e rotã da polícia militar após uma denúncia anônima de tráfico de drogas na vila Vardelina, em Maringá. Com os suspeitos, os policiais encontraram uma grande pedra de crack e outros papelotes da droga pronto para a venda. Ele também vai responder por tráfico de entorpecentes. Foi por volta das 5 horas da manhã. Muitas equipes policiais foram até a frente de uma casa noturna por conta de uma confusão que teria acontecido ainda dentro da balada. Um dos envolvidos teria efetuado disparos de arma de fogo. Porém, nenhum dos suspeitos na briga foram localizados. Aí as informações, a polícia combatendo o tráfico de drogas, essa confusão que aconteceu por volta das 5 horas da madrugada de hoje. Essa que teve um cara lá, na hora que começou a pancadaria, o Jacketchan. Deu uns pipocos pra cima, pra turma abrir e já ficar esperta. A polícia de Apucarana prendeu um homem suspeito de envolvimento no assassinato de mãe e filha que foram degoladas em Bauru, cidade paulista. Segundo os investigadores, Júlio César Aparecido de Oliveira, o Julinho de 37 anos, foi preso no trabalho no Parque Industrial Oeste de Apucarana por meio de um mandato de busca e prisão, um mandato judicial. Os corpos de mãe e filha de 36 e 55 anos foram encontrados dentro de uma casa em janeiro de 2017. As duas eram usuárias de drogas. O motivo dos crimes seria porque Júlio ficou sabendo que elas tinham recebido o dinheiro de uma ação trabalhista. Que crueldade, hein? Rapaz aí, extremamente perigoso. Tava tendo aí uma vida como se fosse normal, trabalhando, mas acabou sendo pego pela polícia. O repórter Rodrigo Carvalho tem mais informações sobre esse caso que chama a atenção. Homem acusado de matar mãe e filha. O que estava preso lá entregou este que foi preso aqui em Apucarana como sendo o autor das facadas. Esse elemento que está sendo apresentado a vocês, o elemento que já cumpriu pena em penitenciária, crimes violentos, é um elemento de alta periculosidade, e que ele, na época, fugiu para o Paraná e que teria ido para a região de Foz do Iguaçu, onde também foi preso lá por crime de furto. Mas até então, naquela época, ele usou o nome falso, Foz do Iguaçu. E, neste momento, agora, ele teria vindo para Apucarana e estaria aqui, porque tem parênteses aqui. Está aí a fala do delegado, o doutor Jacob Ross, que comandou a equipe que realizou a prisão desse assassino. Nós também tentamos ouvir o acusado, veja. Nada a declarar, não devo nada. Estou trabalhando, saí da prisão de liberdade livre, estou trabalhando, não tenho como provar. Estou fazendo nada de errado. Não matei ninguém. Aquela situação lá, você não teve nada? Nenhum. Mas o que você está apresentando? Boa pergunta. Não tenho mais nada a declarar. O elemento... Não tenho mais nada a declarar. O senhor não é o Lácio? Você conheceu? Nem sei quem é, senhor. Não tenho mais nada a declarar. Bom, segunda-feira, ele deve ser transferido para a cadeia da região de Bauru, que é onde aconteceu o crime, e ele é acusado. Que coisa, hein, gente? Olha lá. O pessoal ali convivendo com ele, normalmente, ali em Apucarana, Jack Chan, sem nem desconfiar o grau de periculosidade dele. Estava trabalhando mesmo. Isso aí ele não está mentindo, não. Mas o que ele fez aí no passado, pelo que a polícia apurou, são atos aí extremamente violentos. Atenção Apucarana e região. Domingo, dia 28 de janeiro, eu e todos os apresentadores da Rede Massa estaremos aí na cidade fazendo uma linda festa com vocês. Minha cidade é massa, em comemoração aos 74 anos de Apucarana. Vai ter show, pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis para a criançada, e o melhor, tudo de graça. A partir da 1 hora da tarde, eu espero vocês para ir lá tirar uma foto comigo, para eu ter o prazer de conhecer vocês, que nos dão essa grande audiência em Apucarana. Tá bom? A região também está convidada. O evento é uma realização. Rede Massa e Massa FM. E tem o apoio da Blindex Vidro Temperado. Compre o original Blindex. Minha cidade é massa. Em comemoração aos 74 anos de Apucarana. Dia 28 de janeiro, a partir da 1 hora da tarde, na Praça da Catedral. Muita diversão. E diversos serviços gratuitos para a comunidade. Nossos apresentadores estarão lá para comemorar com você os 74 anos de Apucarana. Apoio Blindex. Blindex. Realização Rede Massa. Oh, Lagatixa. Chega mais pertinho de mim aqui. É legal conversar comigo aqui. Agora nós estamos com um negrafista aqui no nosso estúdio aqui, ó. Você já ouviu falar no Expresso Beiçudo, ô, Lagatixa? Hã? Dá ou não? É, meu filho? Não? Então, vou mostrar para você o que é o Expresso Beiçudo. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Imagens registradas pelas câmaras de monitoramento da Viapá. Olha lá o Expresso Beiçudo, Jack e Tchê. Identificou ali o que que é? É uma carroça, meu irmão. Na contramão, ali na BR-376. E bateu ali, ó. Bateu. Olha lá o cara caiu da carroça ali. É doido, meu irmão. Meu Deus do céu. O veículo preto ali não conseguiu frear há tempo. Os ocupantes da carroça foram lançados para o meio da pista e conseguiram se levantar. O cavalo saiu arrastando o que sobrou ali da carroça. Meu Deus, que perigo, hein? O Serviço de Resgate de Animais recolheu o cavalo e encaminhou para uma sociedade de proteção animal. Já os dois ocupantes da carroça sumiram na braquiara. Foi ontem à tarde. Coloca de novo o vídeo aí que eu quero ver de novo. Olha lá, a carroça vai na contrabão, né? Aí o carro preto ali esbarra na carroça. Que espião maluco, rapaz! numa rodovia de alta velocidade pegaram a contramão com a carroça, rapaz! Vai cata a ideia, hein? Foi por sorte aí que nem o animal e nem os ocupantes da carroça sofreram ferimentos. Um amigo nosso que é bombeiro aqui em Maringá estava voltando para a cidade pela PR-323 logo depois do distrito de Água Boa. aí na frente dele ele disse que tinha um carro um Ford Scott. De repente quando estavam chegando em Paissandu ali na pista duplicada olha o que que aconteceu. Vocês estão vendo aí? O motorista do Scott deve ter se confundido e acabou com o carro parando ali em cima daquela proteção das pistas. como que esse cara conseguiu subir ali Jack e Tchê? Olha lá, rapaz! O carro ficou encavalado ali, meu irmão! Soldado do corpo de bombeiros que passava pelo local e presenciou o acidente parou para ver o que havia acontecido. Felizmente não tinha ninguém ferido. Rapaz, o cara foi ninja demais! Olha só o que ele conseguiu fazer aí com o carro na hora que ele se perdeu ali na pista. Olha, gente! A Policlínica da Zona Norte realiza a primeira etapa do mutirão de prótese dentária. Pelo menos 300 pessoas devem passar pela unidade de saúde. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Jovan Petri que está no local e vai trazer mais informações a respeito dessa ação encabeçada pela Secretaria de Saúde. Boa tarde, Jovan! Boa tarde, Eduardo! Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Tribuna da Massa. Olha, hoje, como você mesmo falou, 300 pessoas estarão sendo atendidas. 150 já agora pela manhã e outras. 150, obviamente, agora à tarde. Nos outros finais de semana, 900 pessoas poderão ser atendidas aqui na Policlínica. Bom, o secretário Jair Biato, como é que funciona esse atendimento? Para quem foi contemplado esses atendimentos? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós começamos 2008 melhorando a saúde do Maringaense e agora a saúde bucal. São 1.200 pessoas que estavam aguardando atendimento para retirada do dente do siso, aquele terceiro molar, ou para fazer prótese dentária. Então, nesses primeiros quatro meses, nesse primeiro mês, agora, nesses quatro dias, nós vamos estar atendendo aí essas pessoas que precisam fazer prótese e retirar o dente. as pessoas estavam aguardando, as unidades de saúde entraram em contrato e estão sendo atendidas aqui. No primeiro semestre ainda deste ano, nós vamos fazer mais dois eventos como esse para tratar sobre duas outras áreas importantes, que é a periodontia e a endodontia, que é o canal do dente. Então, todas as pessoas que estavam aguardando e, de fato, existiam aí quando nós assumimos a gestão, perto de 8 mil pessoas aguardando. Nesse ano, nós já fizemos perto de 3 mil atendimentos e temos umas pessoas aguardando perto de 4 mil no total, sendo que mais de mil é na prótese. Então, a gente pede que essas pessoas que estão aguardando procurem as unidades básicas, atualizem os cadastros, porque nós vamos chamar todas essas pessoas nesses próximos três finais de semana e vamos começar a colocar prótese e implante nessas pessoas que precisam para melhorar a saúde bucal. Justamente, eu queria perguntar para o senhor, as pessoas que não receberam a ligação podem ficar tranquilas que a Secretaria de Saúde vai entrar em contato. Vamos entrar em contato, é importante aquelas que não receberam ver se de fato o cadastro está atualizado, o telefone está atualizado, o endereço está atualizado, por quê? Nós vamos entrar em contato com todas as pessoas que estão aguardando para ter um atendimento na área de implante, na área de prótese, na área do canal, na periodontia, nesses primeiros meses de 2018. Agora, é um investimento alto. É, nós estamos investindo para a parte de prótese e implante perto de 600 mil reais, recurso organizado do ano passado e que estamos podendo utilizar agora. Nas outras áreas, nós temos os profissionais que atenderam o nosso chamado, os dentistas, os auxiliares e que estão trabalhando ao sábado dentro de hora extra para aumentar a oferta de atendimento. Agora, se a pessoa não está na lista dessas que o senhor colocou, ela ainda pode fazer parte e de que forma ela pode ser contemplada? Pode, ela procura a unidade básica de saúde, lá ela vai passar pelo dentista da unidade básica de saúde, esse dentista vai avaliar a necessidade e vai encaminhar através do sistema de encaminho da prefeitura e nós vamos entrar em contato com essa pessoa. Muito obrigado pelas suas informações. O atendimento, Eduardo, ele está no intervalo, retorna a partir, daqui a pouco, a partir da uma e meia da tarde. Muito obrigado pelas informações, Giovana, notícia bacana aí, para quem já faz tempo está esperando aí para conseguir trocar a prótese dentária ou fazer um implante. Olha esses vídeos que chegaram aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Ontem à tarde foi registrada a formação de uma nuvem funil. Aconteceu próximo ao aeroporto de Maringá. Olha lá o vídeo, Jack Chan. Parece um tornado, né, rapaz? Isso aí é o fiotinho do tornado, tá? É o fiotinho do tornado, é quando ele está começando, ainda bem que ele não ganhou força. Bom, a nuvem ali estava bem longe, mas dá para ver ali o funil se formando. Nesse outro ângulo aí, dá para ver ali, fica perto ali dos hangares do aeroporto de Maringá. A nuvem quase toca o chão. Segundo os meteorologistas, só pode ser considerado um tornado quando essa nuvem toca o solo. Quando isso acontece, o estrago é grande, viu, gente? Ainda bem que não aconteceu. Olha só como que esse tempo nosso está meio esquisito. nunca que a gente via essas coisas aqui no Brasil, meu pai, né? A gente não viu isso aí, não. Esse negócio de tornado aí, a gente só ouve falar lá para o lado dos Estados Unidos, lá em alguns estados lá, e lá quando aparece o tornado, arrebenta com tudo. E agora está aparecendo para esses lados também, esses fiotinhos de tornado aí, ó, e para a gente ver um tornadão aí, está dois palitos, porque o ser humano, ele vai cada vez mais desrespeitando a natureza, jogando aí gases poluentes, né? E aí a natureza dá a resposta dela, começa a agir de maneira diferente. Vamos dar uma olhadinha nas fotos que estão chegando aqui no nosso WhatsApp? Bom, teve aí esse princípio tornado ontem, mas vamos que já fez um calorzinho, o sol deu o ar da graça, né? Caiu uma chuvinha ontem, mas hoje amanheceu um clima gostoso, solão, e eu quero saber o que vocês estão fazendo aí, aproveitando. A Keila Capucho, está aproveitando para secar as roupas, está certa, Keila. Lá em casa também, lá nós tivemos uma dor de cabeça lascada, viu? O cabecinha de guidão mesmo, o Jack Chan? Ele contou para mim que ele teve que usar a mesma cueca três dias, porque não tinha como lavar e secar as cuecas dele, rapaz. Ah, o Alex e a Alessandra estão lá na casa deles, ligadinhos, na nossa programação, aproveitando a hora do almoço, um abraço para vocês. O Rafael está ligadinho na nossa programação, ele é lá de Paissão, do olho, que bonitão aí, A Luciene, né? Mandou a foto da Bianca, ó lá, ela já está aproveitando aí, brincando na areia, eles são lá de São Manuel do Paraná, um abraço. A Cristina, também ligadinha na nossa programação, mandou a foto da Regina. Oi, Regina, muito obrigado por assistir a gente, viu? Ó o João Vítor aí, todo sorridente, mandou uma selfie para nós, para lá sossegadão, de boa, no sofá, assistindo a gente. o André Tali, ligadinho também no nosso programa, junto com a Natália, um grande abraço para vocês, continuem enviando foto, hoje o dia amanheceu, mas gostou, só não, né? Então, quero saber o que vocês estão fazendo para se divertir, manda aí no nosso WhatsApp, 991277780, vocês estão fazendo o que vocês fizeram, tá? Já hoje de manhã, ou ontem mesmo, à tarde, manda uma foto aí de um momento bacana de vocês. No mês das grandes liquidações, tem liquida móveis nas lojas M&M, móveis e colções de qualidade com preço muito baixo, confira. O sinal analógico vai acabar, troque sua TV no mês das grandes liquidações das lojas M&M, Smart TV, 32 polegadas com aplicativos de filmes de R$ 1.399,90 por R$ 1.199,90, economize R$ 200,00, smartphone LG K10 com TV digital de R$ 899,90 por R$ 799,90, economize R$ 100,00 nesta sexta e sábado nas lojas M&M. E tem muito mais, Hack Fusion com painel extensível de R$ 499,90 por R$ 399,90, economize R$ 100,00 nessa compra. Cozinha Gold 4 peças com balcão de pia e lugar para porno e micro-ondas, só R$ 102,99 mensais e mais. Produtos identificados com até 50% de desconto. Se preferir, comece a pagar só depois do carnaval. Está impedível o liquida móveis nas lojas M&M. Corra enquanto tem estoque. Lojas M&M, a gigante do preço baixo. Quem um dia produzia mel só para consumo próprio, hoje é referência no assunto aqui na região. O seu Antônio e a dona Albertina são apicultores ali em floresta, que fica a 30 km de Maringá. Juntos, eles e os filhos cuidam de mais de 100 caixas de abelha. Mas para eles, mais importante que é a quantidade, é a qualidade. Então você que está assistindo a gente que gosta de um melzinho, olha só essa reportagem. Quase duas toneladas de mel em 2017 e a expectativa de superar os 2.500 quilos esse ano, graças a uma florada boa e um clima que contribuiu para o trabalho das abelhinhas. Além da produção tradicional, o casal também investe num tipo especial de produto. O favo, feito diretamente dentro do pote de vidro. a gente foi acompanhar isso de perto. Você tem que colocar a cera sempre num sentido só, nunca colocar ela assim, aqui, nunca, jamais, sempre em alinhamento. Porque se você sempre colocar ela desalinhada, elas não vão aceitar. Elas vão fazer o favo torcido, o favo torto. O beneficiamento e o preparo para a venda ficam a cargo da dona Albertina. Ela ganhou até prêmio de empreendedorismo. Hoje, ela e o marido são os maiores produtores de mel da região e recebem visitas de gente do mundo todo, que já provou e aprovou o que é produzido aqui. Tem gente que já leva para outros países, outros estados, né? Então, assim, para nós é um orgulho, né? O pessoal que vem de fora, assim, fala, não, eu vou levar porque esse mel aqui é bom, tem qualidade toda, né? Então, para nós, assim, é gratificante. A maior área da propriedade ainda é ocupada com soja, mas a produção de mel já responde por mais de um quarto da renda da família. Na diversidade de culturas, eles descobriram que não é preciso ter muita terra para viver bem e que é possível crescer e ser grande, mesmo com a agricultura familiar, numa propriedade pequena. Faça bem feito, faça o que você puder, que você vai ser sempre reconhecido. Não precisa pensar em volume financeiro, pensa em viver. Porque o volume financeiro, você acaba sendo escravo do dinheiro. E se você saber viver, você vive muito bem. Eu que nem acabei de comentar, sendo pequeno, mas sendo grande. Grandes ideias, na propriedade, pequena, mas com grandes ideias. Procura alternativa de fonte de renda, não só uma coisa, procura. O que dá certo, vai em frente. Mas não deixe de tentar. Que legal, hein, gente? Bacana a matéria aí das abelhinhas. E olha só, você viu aí todo o cuidado que eles têm, ou Jack e Tcham? Para manter aí a pureza do mel e a qualidade, acima de tudo. é um produto aqui da nossa região. Mel aí que é feito de uma maneira que é referência para todo o país. Até pessoas de outros países também querendo saber como é que é o processo deles ali. Olha lá que legal, e o mais importante que eu acho mais bacana nesse tipo de coisa é que a gente vê que são pessoas dedicadas e que estão fazendo o que gostam, né? Estão fazendo o que gostam. São pessoas que têm paixão pelo trabalho. Olha só, você também pode acompanhar o nosso programa pela nossa página no Facebook, viu, gente? As principais reportagens exibidas aqui na nossa programação estão na nossa fanpage. É só você digitar lá no Facebook Tribuna da Massa Tibagi e aí você tem acesso. Joga aí no ar aí, olha lá, sai, tira lá de aqui de trás e joga na frente aí, olha lá, tem, inclusive as promoções, tá? Sempre tem ali a agenda certinho para você estar acompanhando, participando também dos nossos eventos. Ok? A Associação Comercial e Empresarial de Maringá entregou na manhã de hoje 81 prêmios da campanha Natal Sonho Dourado. O evento aconteceu na Praça Napoleão Murida da Silva. Vamos ver. A advogada Gélica Guerra Rafael ganhou o carro zero quilômetro. Também foram entregues quatro motos e 76 vale-compras. No total, a Sim distribuiu quase 1 milhão e 500 mil reais em premiações que beneficiaram 81 maringaenses. É uma ação necessária e a função da ação comercial é promover esse tipo de coisa. Promover tanto que há um consumo controlado, um consumo seguro e também que os lojistas possam estar girando mais sua mercadoria e vendendo um pouco mais. É uma campanha que faz alguns anos no Estado, nós estamos participando a primeira vez nesse formato e nós estamos entregando hoje 76 vale-compras, quatro motos e um veículo dessa campanha no total. E isso para o consumidor e para o lojista ele vai receber todo um cadastro de quem consumiu na loja dele. Então para as futuras promoções ele tem um cadastro desse direcionado com as pesquisas do que aconteceu dentro do comércio dele. Olha você de Sarandia e de Maringá de toda a região, ainda dá tempo de você fazer esse excelente investimento. Adquira o seu terreno no Jardim Aurora 2, lotes comerciais e residenciais. Eu fui lá dar uma passeada no bairro e cresceu muito rápido porque está em excelente localização. Já tem muitas pessoas que construíram suas casas e já estão morando nelas. Outras estão construindo para morar e outras construindo para investir, para alugar depois. Aproveita aí que sai o sol no final de semana, pega a sua família, vai lá visitar pessoalmente. O telefone do plantão está aí na tela 3288-2658. Liga sem compromisso para tirar suas dúvidas no site vignoteimoveis.com.br. Execução Vignote MHX Empreendimentos Vendas Vignote Imóveis Sardim Aurora 2. Sua oportunidade é agora! Olá pessoal, estou na pista de caminhada do Bosque do Jardim Aurora 2. Quero convidá-los a vir conhecer esta obra que está em fase final de acabamento. O Jardim Aurora 2 conta com parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite o final de semana e venha nos fazer uma visita. Jardim Aurora 2 Um sucesso de vendas! Vamos dar mais uma olhadinha no nosso WhatsApp para ver as fotinhas que os nossos telespectadores estão mandando para a gente. Olha lá, o Sr. Salvador participando aqui com a gente. Mandou a fotinha ali do Anderson. São lá de Apucarana, um abraço! A Cris mandou a fotinha aí do Alcides e a Alice. Olha que lindinha, são lá de jantaia! O Pinduca colocou aí, mas está bom, né? Está fazendo um rangão ali, rapaz. Olha! Nossa! É o quê? Frango desossado. Uia, rapaz! Uma vez eu comi um frango atropelado, é bom, hein? O Hilton Júnior com essa lindeza aí assistindo a gente. Eles são lá de São João do Ibaí. Um abraço, Hilton! Obrigado por participar! Parabéns pela bebezinha! A Maria mandou a foto desse meninão esperto aí, que é o Enzo. Olha que fofinho! A Priscila Alves está com a família inteira batendo o rang e assistindo a gente. Priscila! Só batendo... O outro ali que é meio gordinho que nem eu, está batendo forte ali, rapaz. Aquele ali não vai sobrar nenhum grãozinho ali. E com a madeira, meu filho. Vai lá! A Aline também assistindo a gente, mandou essa selfie com a família. Estão lá em Paranavaí assistindo a gente. Hoje o comércio não está aberto em Paranavaí, né? Feriado aí na cidade. Um abraço para todos aí de Paranavaí ligados na nossa programação. Para quem procura a melhor opção para moda masculina, eu indico para vocês a H.com. Na H.com você encontra ternos, camisas, calças, blazers e muito mais do casual ou spot fit. E é claro, com preço justo. Bom gosto e qualidade e condições de pagamento é na H.com. E se você for presentear alguém, faça lá também, viu? Que com certeza você vai acertar no presente. Dá uma olhada nesses precinhos. Tem camisas manga longa a partir de R$ 69,90. Ternos a partir de R$ 199,90. A H.com fica dentro do Shopping Avenida Center, tá? O telefone é o 3033 7055. Temporada é a época do ano mais esperada para os vendedores ambulantes. Muitos vêm de longe para garantir aquela graninha que faz a diferença para o ano inteiro. E a vida dele, deles nas areias, não é nada mole não, viu? O repórter Lucas Rocha que está acompanhando toda a movimentação no litoral paranaense foi sentir na pele um dia de ambulante na praia. Quem casar com mulher feia não tem medo do outro homem Quem casar com a bonita leva a chive e passa fome A Paraíba entrelaçada com o litoral do Paraná. Esses vendedores de rede vieram tentar a vida em matinhos. A casa alugada pelo patrão parece um pedaço do Nordeste Gente, eu não imaginava isso. Além de vender a rede, vocês dormem na rede? É isso, meu? É, dorme na rede. É todo mundo da Paraíba aqui? Não tem cama melhor? Tem não. Me conta o seguinte, quantos de vocês vieram da Paraíba para cá? Rapaz, tem mais de 20 aí. Você vê se ela é boa para dormir, meu? É boa. É boa. Uma noite inteira, será? Será? Para ser exato, são 3.319 quilômetros de distância entre Matinhos e João Pessoa, capital da Paraíba, pela estrada. Quando a saudade de casa pega, a comida ajuda. Me dão licença. E esse bolinho aqui? Estou bom. Feito aqui mesmo. Cuscuz. Aceita cuscuz? Cuscuz, cara. Rapaz, eu aceito. Mas nunca vi comer cuscuz de manhã? É tradução lá no Nordeste, comer cuscuz de manhãzinho. De manhã vocês comem cuscuz lá? Sim, cuscuz com ovos, cuscuz com mistura. Olha o cuscuz. Cuscuz e aqui é uma bolacha típica da Paraíba com biscoitinho típico da Paraíba assado. Muito bom, quero ver, hein? Vocês estão dando risada de mim só porque eu nunca comi esse cuscuz aqui? Eu não, não. Gosto de cabra? Gosto de cabra? Eu vou só na bolacha, então. Como é que é? É tipo uma farofa, uma farofa de frango. Não, está gostoso para caramba. Na garagem está guardada a mercadoria. A contabilidade é feita ali. De cada venda, eles ganham uma média de 20%. Num pé de serra esquisito Onde só vê passarinho Bota o cavalo no boio Pega e amarra sozinho Eeeeeeey Esse aqui é um depósito deles Onde guardam as redes Os tapetes Panos de prato Vendem de tudo E tudo trazido Do Nordeste Fica aqui tudo guardadinho A casa deles é aqui em cima E logo de manhã cedinho Já passam aqui Compram mais material Para tentar vender na praia Fazem os últimos ajustes No carrinho na rua mesmo João, eu vou querer tua ajuda, cara Preciso que você me ajude A tentar vender alguma rede Hoje na praia Tá? Deve ter algumas dicas, né? A primeira dica Que você queria me falar Qual que é mesmo? Tem muita gente aí na praia Que diz Nossa, como esses parais Eu pego o carrinho pesado Ele pega e faz isso aqui, ó Ele não consegue levantar Não levanta, deixa eu ver Se puxar assim Não vai levantar nunca, né? Demora muito E é pesado Aham Aqui você pega Coloca o pé no... Ah, aí tá explicado Tá certo E aí ele trouxe água Aqui, ó Tem três garrafinhas d'água A maquininha de cartão Já tá pronta Deixa eu carregar aqui um pouquinho Vamos lá Bora pra praia vender Ah, eu quero ver se ele consegue vender mesmo, viu? Já já a gente vai ver a segunda parte dessa reportagem especial que vem do litoral, onde a rede massa tem o espaço massa pra vocês lá em Caiovar Pessoal Pessoal, nesse mês de janeiro nós temos um motivo muito grande pra comemorar A Pucarana tá completando mais um ano de vida Do mesmo jeito que existe Com você ao nosso lado Só nesse começo indiano a prefeitura já realizou a recuperação das estradas rurais Autorizou a ampliação e reforma do CMEI da Vila Nova e investiu mais de 4 milhões no jardim Marisol Não é só isso não, tem muito mais Participe da programação de aniversário Sábado, dia 27, tem a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro Shows na Praça Rui Barbosa e barracas gastronômicas no Lagoão A Pucarana, 74 anos, o presente é muito melhor quando construímos o futuro juntos Vamos ver então a segunda parte da reportagem do repórter Lucas Rossi e Alex Magosso Será que ele conseguiu vender aí umas redes? Aqui já é outro... Outro tipo de terreno, né? Terreno pra... Lá no asfalto era até mais fácil É mais fácil, tem que achar um ponto de equilíbrio aí, nem pra frente nem pra baixo Entendi Pra quem que nem eu tem 14 anos, só empurrando esse carrinho aqui já é fácil, né? Mas o cara a primeira vez... Primeiro dia, cara, tá difícil? Sinceramente é difícil, cara, não é fácil não É, mas sua mãe falou pra você estudar, né? Quem mandou não estudar agora? Não mandou não estudar agora Podia ser um empresário aí, né, alguma coisa O bom é na areia, aqueles meninos cavando buraco na areia Aí, pega um pneu Nossa senhora Aqui é o pit stop de vocês todo dia? Isso, aqui é o pit stop Passa o filtro solar, às vezes toma uma água, alguma coisa Isso Pra se preparar pro dia Pra se preparar pro dia Entendi Então vamos dar uma descansada aqui Porque eu nem comecei e já tô suando Todos para aqui e aí faz tipo uma oraçãozinha pra Jesus Nem me pensamento sozinho, mas faz, né? Pra pessoal dia, isso e aquilo E aí, rapaz? Veio bem de lá, é? Bem, é um pouco longe, né? É mil metros, né? Da Libra H é mil metros Você já tá suado igual eu É o Cuscuz Gosto de cabra? Você tava falando, vendeu uma de lá pra cá? Foi A mulher passando, aí perguntou o preço, aí Já vendeu uma antes de entrar na areia? É, uma antes de entrar na areia Beleza a Deus Abençoado, nome de Jesus, né? Amém Não é fácil não, mas a vida é dura pra quem é mole, né? É verdade? É verdade Porque se você for otimista, você consegue o que você quer Rapaz, essa aí, essa venda você fisgou pela... Tava fugindo Tava fugindo É, tem que pegar, puxar pro carrinho Nem que seja pra puxar pelos cabelos O importante é finalizar a venda O importante é ter que finalizar a venda, né? Finalizar a venda Vamos lá, parei, então? Tá, vamos Então vamos lá Vou carregar o carrinho, hein? Aqui em Natal vai de boa Rapaz do céu Aê, venci a areia fofa, rapaz Nossa senhora, mas cansa, hein? Já passou no teste Passei no primeiro teste? Já passou no primeiro teste, hein? Bom dia, bom dia Bom dia Vamos dar uma olhada nas caminhadas do Ceará Vamos tirar uma coisa Voltei pra ver se há interesse Que linda Tá bonita, hein? Quarentão Não, isso é que eu moro de jeito pra parar Chega disfarçadamente Como quem não quer nada Como quem não quer nada, tal O que você acha de levar uma hoje, ó? Então, nós compramos uma ontem Mas minha sogra é presente pra sogra ainda Mas e pra... Presente pra sogra E a sua mulher deu presente pra sua mãe ou não? Deu, deu, deu Ah, para, rapaz E pro cunhado? E o cunhado? Então, o cunhado não tá merecendo, não O ratinho tá sabendo que você tá fazendo bico, por favor? Pois é, rapaz O ratinho tem que me ver vendendo, né? Senão eu tô... Tô quebrado 35 eu te faço um desconto ainda Qual o desconto? Leva por 30 30 reais? Não, 20 não A primeira venda minha bateu na trave Vamos continuar Aqui, essa turma aqui quer levar, hein? A turma aqui vai levar? Aqui é aposentada, é 800 e pouco reais por mês O mais difícil é isso, né? O mais difícil é vender Olha só, gente Toalha de mesa Pano de prato Manta Rede Paraná Tá bom Eu tenho dinheiro, eu pago já Opa! Gente do céu, eu suei muito Olha só a camisa Eu ajudei você a fazer quantas vendas? Três vendas Deu pra ver um pouco da realidade desses caras Não é fácil, não Eu imaginei que o mais difícil era empurrar o carrinho Mas vender é muito mais difícil, né? Vender é muito mais difícil Rapaz, deu pra sentir na pele A sofrência desses paraíbas aqui Mas sofrinar é diversão, rapaz Obrigado pelo carinho, viu? Valeu Valeu Um abraço pra vocês Legal, bacana a reportagem Lembrando que Lá em Caiobá tem o espaço massa, viu gente? Então você que for visitar aí As praias no litoral Paranaense Não deixa de fazer uma visita lá E se divertir com a nossa equipe que tá lá Imagine um rio que abastece uma cidade inteira Começar no quintal da sua casa Pois é Vocês vão conhecer agora O senhor Luiz Nas terras dele No meio da cidade de Apucarana Nasce o rio Pirapó A casa simples esconde uma riqueza Debaixo dela está o início de uma imensidão Aos 87 anos São Luiz preserva o filete de água Que se transforma no rio Pirapó Essa história começa nos anos 40 Quando a família veio do Japão Enquanto a maioria naquela época pensava no ouro verde O café O pai do São Luiz queria mesmo um espaço Pra cultivar uma boa horta O que ele não sabia era o valor do tesouro natural escondido nessas terras A casa de madeira foi construída em 1948 com peroba rosa Desde que ambientalistas descobriram há quase 20 anos Que aqui começa o rio Pirapó O local foi preservado Seu Luiz não pode alterar a casa Ou fazer qualquer mudança no espaço em meio à cidade O cuidado é diário pra preservar a principal nascente do rio Pirapó Tudo feito pelo próprio idoso São 60 anos de dedicação Cuidar é, tem que limpar, fazer limpeza Pra passar máquina, né? Pra tirar o mato Os sinais do fruto dessa água estão por toda parte Da delicadeza das plantas aos alevinos Que se multiplicam por aqui Mas pra conhecer a nascente Tem uma regra que o São Luiz colocou Tem que experimentar a água direto da fonte E é claro que eu não vou perder também essa oportunidade A água tem sabor, viu? Sabor de vida Simplicidade que ganha força E forma um dos principais rios do Paraná Com 164 quilômetros de extensão Abastecendo boa parte de Maringá Que tem 400 mil habitantes Como um guardião da natureza Seu Luiz se preocupa com o futuro Já sabe quem vai herdar essa missão Quando ele partir Aí vai ficar minha filha, né? Minha filha que vai tomar conta Nelly cresceu aprendendo a responsabilidade Que é ter uma nascente No quintal da própria casa Isso aí eu tenho desde pequena Às vezes a gente não dá valor tanto assim, né? Mas eu amo esse lugar Que história bacana, né? De bonita de se ver, né, gente? A natureza, ela sempre nos surpreende Você que está assistindo a gente Você imaginaria isso? Que toda essa água que vem pro rio Pirapó Nasce ali Na casa desse senhor E ele cuida com todo carinho E a preocupação dele foi tanta Que ele ensinou a filha dele Tudo pra que quando ele se for Ela continuar cuidando Lembrando que o rio Pirapó Ele abastece muitas cidades do Paraná Inclusive Maringá É a principal fonte de água Aqui da cidade de Maringá É o rio Pirapó Vamos agora para o patrimônio Santo Antônio Que fica em Arizona A 50 quilômetros de Maringá Nós vamos conhecer as compotas Da dona Maria Lúcia É compotas mesmo que fala Ou é compotas? Como é que é? É compotas? Então vamos lá Ela é pernambucana Mas mudou para as terras paranaenses 17 anos atrás E há dois anos tem uma tradição Levanta cedo E a primeira coisa que faz É dar uma olhadinha Bem especial Na plantação de pimenta No quintal da casa dela O ritual é sagrado Os primeiros minutos do dia São sempre aqui Junto da terra O seu ganha-pão É assim É você estar dentro Industrializando Quer dizer Você está dentro de uma indústria E ao mesmo tempo Você está no campo Ouvindo cantar dos pássaros A brisa Que é maravilhosa A minha comida é diferenciada Muitas coisas eu tiro aqui Da minha própria horta Quer dizer É uma vida diferente Tudo é produzido Nesses mil metros quadrados De um espaço Que era uma escola rural Inativa Agora Esse é o lar E o coração Da plantação da Maria Aqui ela cultiva Pimenta biquinho Com cuidado que só A história da Maria Começou em Atalaia Lá ela começou A cultivar pimenta Para vender Para uma empresa Mas não teve jeito E o sonho De ser empreendedora Nasceu Entrou em cursos De capacitação Participou de associações E fez acontecer Sempre de olho no futuro E focada no seu grande sonho Este engenheiro agrônomo Da EMATER Foi quem acompanhou Todo o desenvolvimento Do plantio E da empresa da Maria E ele deixa claro Com o conhecimento E dedicação Nada é impossível Para fazer o negócio crescer Ele tem que ter uma vocação Ele tem a vocação Ele gosta De estar lá na roça Cuidando da lavoura E ao mesmo tempo Agregar valor A essa lavoura Quer dizer Agregar valor Mão de obra Ela bem colhe Limpa Classifica Faz toda essa embalagem E aí colocava no mercado Quando eu conheci Ela já fazia isso Muitos ainda não faziam Muitos ainda não fazem Mas querem fazer Então É só procurar A EMATER E a porta de entrada Para poder receber As informações Que para poder legalizar isso E realmente Poder colocar isso no mercado No mesmo espaço Ela também produz Desse pepino Bem pequeno Fica de olho em tudo E cuida diariamente Do plantio Também é nesse lugar Que fica a fábrica Das compotas E conservas da empresa Tudo começa aqui Na pré-produção As pimentas colhidas Vem para cá Aqui é a primeira base Da compota Se você não selecionar bem Se você não escolher Um produto Um produto De primeira O seu produto final Não vai ser de primeira Também Garantida a seleção Das melhores É preciso colocar Uma folhinha de orégano No fundo do vidro Para só então Adicionar todas as pimentas Biquinho Para finalizar Acrescentamos o vinagre E pronto Ao produzir a conserva Do pepino Descobrimos alguns segredos Que melhoram o sabor O primeiro passo É colocar no fundo Uma folhinha de orégano Depois Acrescente uma folha De louro Em seguida Duas pimentas Do reino A pitada de semente De mostarda É fundamental E só depois Colocamos o pepino O próximo passo É colocar a calda Que vai água Sal E vinagre E depois Fechar E colocar no banho-maria Durante uns 20 minutos Está pronta A sua conserva Deu pra ver Que a rotina Da Maria É intensa Ela trabalha De segunda a sábado Na horta E aqui na fábrica Produz mais de mil vidros Por mês De geleias Doces E compotas Que são vendidos Em supermercados E na feira da agroindústria Em Maringá Além disso Ela faz doces de mamão Goiaba E banana Que são distribuídos Em 50 escolas Da região É uma sensação Assim De que eu Vivo uma realidade Que eu nem cheguei A sonhar No estoque Vemos a conquista De Maria Por meio De cada vidro É no nome Da sua marca E o selo De qualidade Que mantém O sonho Da empresária Em pé É bonito De ver Aqui as cores Chamam a atenção E aguçam O paladar Conservas Compotas E vários doces Que garantem O sustento De Maria E suas três filhas E olha Que ela não Pretende parar Por aqui A empresária Quer aumentar A produção Em breve E também Ficar mais perto De Maringá Eu estou esperando O dia Que essa realização Vai ser ampla Tanto A realização De estar levando Um bom produto Para o mercado E a realização Financeira De estar podendo Viver Com mais dignidade Daquilo que eu produzo Bacana Bacana A história aí Dessa Parda Bocana Quem Nunca Teve Ou Andou Num fusquinha Esse carrinho Charmoso Marcou Toda Uma geração E criou Uma legião De apaixonados Amanhã Acontece Aqui em Maringá Um encontro De fuscas Os preparativos Começaram hoje O repórter Jovan Petri Está ali na praça Da prefeitura Que é onde vai acontecer O evento Ele está junto Com um dos organizadores Jovan Como é que está Os preparativos Aí da galera Que ama o Fucão Você Jovan Já teve um fusca Já andou de fusca Boa tarde Olha Eu tive essa grata Satisfação De andar Num fusca Do meu pai Um fusca Mil e quinhentos Não Mil e seiscentos E a gente Está percebendo Aqui que tem Fusca A maioria Mil e trezentos Tem uma Kombi Também E aqui O pessoal Veio Fazer pelo menos Dar aquele aperitivo Para a gente Do que vai acontecer Amanhã Já a partir das nove horas Até as seis horas Da tarde Olha só que maravilha O pessoal está aqui Os amigos Do fusca O Brás É o presidente Também Organizador Do evento E aí Como é que é Essa paixão Pelo fusca Como é que surgiu Tudo isso Isso surgiu Desde o de berço Vem do avô Do pai E vai passando A gente vai passando Pelos filhos E para os netos também Isso é muito prazeroso Agora Vamos falar sobre amanhã A partir de oito horas O pessoal já pode vir aqui O evento começa às nove Mas oito horas Está liberado para vir Sim Nós temos o pessoal Que vai vir da região E eles saem madrugada Para poder vir pegar a estrada E eles vão chegar cedo Então nós estamos Estamos aqui Para dar suporte para eles Já vão recebendo o pessoal E o pessoal da cidade também Quanto antes vir Melhor para facilitar a entrada Porque são muitos carros Para vir Agora Para participar Precisa pagar alguma coisa Entrada gratuita O pessoal que vai vir Foi pedido dois quilos de alimentos Aquele que não trouxer Do seu alimento Paga dez reais Para ajudar a postear o evento Isso por parte dos expositores Os expositores E os alimentos Vai ser revertido Para provopar Agora Eu Um visitante Outros visitantes Que virão Se quiserem ajudar Pode ajudar também É A entrada é gratuita É livre E os visitantes Que quiser colaborar Com o alimento É sempre bem vindo Bom Vocês estão esperando Quantas pessoas aqui É Vamos dizer assim Carros Nós estamos Calculando em média De quinhentos carros Participando no evento Entre Fusca e Antigos Bom Então Eduardo Obrigado pelo O Bras Que nos atendeu aqui O pessoal Muito obrigado mesmo Quinhentos carros Antigos Aqui na Praça da Prefeitura Se você é um Apaixonado Por Fusca Kombi Outros carros Antigos É só vir amanhã A partir das oito horas Já está liberado E vocês vão ver Cada preciosidade É uma belezura Atrás da outra Eduardo Eu acho que você Já deve ter andado Em vários Fuscas Não foi? Rapaz É eu que andei Uma vez eu peguei Um emprestado Do meu primo Adriano Jack E era um Fulcão vermelho Meu irmão E aí De vez em quando Arriava a bateria Rapaz Aí nós tinha que dar Umas empurradas nele Mas pegava no tranco Levava nós Outro Nós queria Viu? Legal Bacana Jovan Deixa um abraço Especial Para toda a galera Um abraço especial Para o Messiones Tá? O Messiones Ele está aí No fulcão vermelho Que eu vi aí É um amigo meu De longa data Que também é um dos Apaixonados por Fusca Agora mais 29 minutos Vamos ver mais fotinhos Que chegaram Para a gente Pelo nosso WhatsApp O Fábio Mandou uma foto aí Junto com a Daniela Tudo com a família São de Apucarana Deram uma passeada No Parque do Ingá Aqui Na cidade de Canção Um abraço Olha lá que lindinha A Thalha de Rio Bom Que mandou uma fotinha Para a gente Como é que é o nome dela? Alice Olha lá que bonitona A Angélica Ligadinha Na nossa programação Também mandou Uma foto dos filhos Estão lá no Parque Das Grevilhas A Rosenilda Junto com o maridão Aí ó Lá de Vai Porã Assistindo a gente Um abraço A Dani de Sarandi Também ligadinha Aqui no Tribuna Da Massa Um beijão A Claudiane Também ligadinha Aqui na nossa programação É o Claudião Lá de Lopato Um abraço Claudião Obrigado a todos Que estão participando Continuem Os torcedores de Apucarana Estão decepcionados Com a falta De um time No futebol Paranaense Um clube Até leva O nome da cidade Mas vai treinar Fora E não tem ligação Nenhuma Com a torcida A época de ouro Passou faz tempo Foram vários títulos Numa história peculiar Em 1940 Nasce em Apucarana O Grêmio Esportivo Destaque nos campeonatos regionais O tricolor avançou Por duas décadas Os bons resultados Atraíram o interesse De novos empresários Entre 1962 E 1971 O time de Apucarana Passa a defender títulos Como Apucarana Futebol Clube A equipe Foi vice-campeã Do Grupo Norte No campeonato estadual Da época Em 2018 Que vai fazer 50 anos Da melhor participação De um time profissional De Apucarana Que foi a campanha Do Apucarana Futebol Clube Em 68 Terceiro lugar Do futebol paranaense Nunca um outro clube Da cidade conseguiu esse feito Tanto que na época Foi o campeão do interior Ficando apenas atrás Da dupla atletiva Nesse período O estádio Bom Jesus da Lapa Chegou a receber Mais de 11 mil torcedores Numa única partida Depois de uma má participação No chamado Torneio da Morte O time retorna As atividades Em 84 Ressuscitado Por uma equipe amadora O Lambari Esporte Clube Com o otimismo Nasciam grandes craques Caso do Milton Da seleção brasileira De 88 A crise Veio na década De 90 Por falta de investidores O clube Interrompeu As atividades Mas a entrada Do novo milênio Deu um fôlego Ao futebol Pro caranense Foi quando nasceu O Roma A partir de uma equipe Da categoria de base Do Barueri Em São Paulo O time oscilou no desempenho Até 2012 Quando disputou A primeira divisão Do Paranaense Mas caiu O Roma foi desfeito Em 2013 Em 2014 Os torcedores surgiram As parcerias E a equipe passou A treinar em outras cidades O time que hoje Leva o nome De Apucarana Esportes Fez uma aliança Com o Estrela de Biporã O fato É que os torcedores Não tem mais Nenhuma ligação Com o clube Falta de futebol Para nós aqui O campo está lá inútil Meteram o refletor lá E não tem mais time A cidade está muito carente De ter um esporte Mais competitivo Aqui na cidade Bons tempos né Apucarana Tomara que volte a brilhar O futebol Apucaranense O show de bola Vocês já sabem É de segunda a sexta-feira Coladinho com o Tribuna da Massa Apresentado pelo meu amigo Gelson Negrão Mas vamos ter participação especial Também neste sabadão Boa tarde Gelson Boa tarde Eduardo Boa tarde amigos do Tribuna da Massa E chegou o grande dia É hoje A estreia do Maringá No campeonato Paranaense Parada das mais difíceis Contra o Atlético Na capital Para onde o time Maringaense Viajou ontem no finalzinho da manhã Expectativa nas alturas Quem conta pra gente É a repórter Mariana Cateivas Responsabilidade de elite Carregar o nome da cidade canção Em uma disputa estadual Na primeirona Não é mole Pior é duro Osso duro enfrentar um dos favoritos Mas vale lembrar que o Maringá também não está pra brincadeira E respeito com o vice-campeão de 2014 Por certo Na primeira participação do time no Paranaense Para montar o elenco de peso Nomes experientes foram convocados Um deles é o goleiro Fábio De 39 anos Que tem passagens pela portuguesa São Caetano e Figueirense Ah, tem o zagueiro Alex Fraga De 31 anos Que já esteve no Atlético O adversário do jogo de hoje A gente tem que ter atitude, né? O professor Fernando sempre fala pra gente Não adianta só vestir a camisa, né? Então a gente tem que ter atitude dentro de campo Os mais novos também Que estão chegando agora, né? Então são moleques que Que tem qualidade total pra poder jogar Então a gente Mesclando essa juventude com a nossa experiência Vai dar tudo certo A experiência dos mais velhos Dá equilíbrio ao time E traz tranquilidade aos novatos Que apesar da pouca idade Vão pro campo cheio de garra Esse é o caso do atacante Chimbinha O segundo mais novo do time Com apenas 20 anos Foi uma contratação promissora do clube Algumas características dele O jovem atua pelas beiradas Como um extremo ou ponta E pra melhorar Tem muita velocidade e habilidade Pegar um Atlético não é nada fácil, né? Mas estamos preparando pra isso Os jogadores mais velhos aí Os mais novos pra pegar a experiência E se Deus quiser aí Vamos fazer um ótimo campeonato Maricateivas e as últimas informações do Maringá Que estreia daqui a pouco A tarde no Campeonato Paranaense A experiência e a juventude A serviço do futebol e do tricolor de Maringá Vamos dar uma olhadinha nessa rodada Do Campeonato Paranaense? É a primeira rodada Que foi aberta na quarta-feira No meio de semana Você já sabe, né? Que o Francisco Beltrão em casa Lá no sudoeste do estado Venceu o Paranaclub Pelo placar de 2x1 O campeonato segue hoje Com o Atlético e Maringá Às 5 da tarde Na Arena da Baixada E os demais jogos Dessa primeira rodada Todos amanhã Na fronteira No estádio ABC O Foz do Iguaçu Recebe o Londrina Aqui pertinho da gente Em Cianorte Na capital do Vestuário Expectativa para a estreia do Leão Cianorte enfrenta O Rio Branco De Paranaguá Na capital No Conto Pereira O Curitiba Enfrenta o Prudentópolis E o Toledo Fechando a rodada Às 7 da noite Em casa No 14 de dezembro Contra o Cascavel Lembrando, Eduardo Que a primeira fase Do campeonato paranaense Está homenageando O Dionísio O Dionísio Que jogou no Pinheiros Jogou em outros clubes do Paraná Um dos grandes nomes Do futebol paranaense E na segunda fase Do campeonato Vai homenagear O técnico Caio Jun Que infelizmente Perdeu a vida Naquela tragédia Da Chapecoense Tá bom? O plantão do show de bola Vai ficar de olho No jogo de hoje Do Maringá E a gente conta tudo Pra você Na segunda-feira Bom fim de semana, galera Bom jogo pro Tricolor Abraço, Edu Um abraço pra você também, Zelson Bom final de semana Quem não gosta De um pão quentinho Não é mesmo? Ele pode ficar Ainda mais gostoso Se for recheado A nossa equipe Mostra agora Uma receita Deliciosa De pão Com linguiça Quando se fala Pão com linguiça A primeira coisa Que vem na cabeça É um pãozinho francês Com uma linguiça dentro Hoje nós vamos ensinar Uma receita diferente O pão com linguiça Mas na massa E quem vai ensinar Essa receita É a dona Terezinha Tudo bem? Tudo bem Como é que é essa receita? Ah, essa receita é simples É uma massa de pão caseiro E joie cheia com linguiça É simples de fazer? Faz bem temperadinho Anote aí os ingredientes Um quilo de trigo Um quilo de linguiça fina De carne de porco Uma colher de sopa rasa De sal Três colheres de sopa de açúcar Uma colher de sopa de banha Ou margarina Duas colheres de fermento de pão Meio litro de água morna A gente começa por onde Essa receita, dona Terezinha? Água, sal e açúcar Primeiro a água O açúcar O açúcar O sal É o sal aqui? Sal Fermento Aí é o fermento em seguida É um pão rápido de fazer, né? É pão caseiro e pão Vai para acordar cedo E aí tomar café com o pãozinho quentinho Meio dia você está com o pão assando já Aí logo em seguida Coloca a gordura, né? A banha Ou pode ser manteiga também, né? Banha Pode pôr um pouquinho de margarina Tá certo E agora? Agora vamos mexer Agora vamos mexer Em seguida ela coloca o trigo E aí sim começa a sovar a massa A dona Terezinha vai colocando mais trigo De acordo com a necessidade da massa Até ficar no ponto Aí a senhora vai colocando a farinha Até começar a dar liga, né? Isso Vem assim Se passar um pouquinho Aí coloca um pouquinho de água Mais água É gotinha Mas é meio difícil Não dá, né? Às vezes tem que pôr mais a farinha Não vai ovo? Eu não coloco Mas se quiser pôr melhor ainda Fica mais macio Eu vi que a senhora foi colocando trigo Até a massa ficar uniforme, né? Ficar bem soltinha Isso E aí sova bastante É Bom, a massa tá aberta Agora chegou a hora de colocar a linguiça ali Essa linguiça, ela só foi aberta aqui Ou ela foi refogada, dona Terezinha? Foi refogada O que a senhora faz pra refogar? Eu coloquei óleo Um caldinho quinoa Pra dar um gostinho De bacon Ela enrola e coloca na forma Agora tem que deixar descansar Para a massa crescer Alguns minutos depois Chegou a hora do nosso pão com linguiça ir para o forno Olha, o cheiro tá muito bom Tá pronto já, né, dona Terezinha? Tá prontinho Uns 40 minutos demorou, né? Sim Vamos tirar? Vamos tirar e vamos saborear Oba! Vamos lá Olha aí, que bonito Tá pronto pra comer Isso Só degustar Rapaz Deu vontade de provar, hein, Jack Chan Deve ser uma delícia aí o bolo O pão Em Londrina Dois irmãos viciados em games Uniram o lazer ao lucro Eles criaram uma plataforma Forma em que podem interagir com outros jogadores Além de vender produtos numa loja virtual Você tem que escolher um lugar que você vai cair nesse mapa gigantesco de 8 por 8 quilômetros O seu objetivo principal é sobreviver Uma febre que começou bem cedo lá pelos 5, 6 anos Eles cresceram, foram pra faculdade, tiveram empregos tradicionais Até encontrar dentro da paixão uma grande oportunidade de negócios Nos próximos meses, eles vão lançar uma plataforma que permite uma maior interação entre os jogadores com disputas e campeonatos Vai ser uma plataforma gratuita Onde vai ter os desafios diários Onde a pessoa vai acumular seus pontos Pra poder jogar num desafio mensal Acaba conhecendo gente do Brasil inteiro Até do mundo inteiro E isso que é o mais legal, né Ideia que tem tudo pra ser bem lucrativa Só no ano passado Este mercado movimentou 1 bilhão e meio de dólares Fica bom pra todo mundo conseguir jogar Fica bem divertido pra todos, né Ganhar bastante dinheiro, ficar milionário É, eu já ouvi falar aí A turma ganha dinheiro jogando, Jacket Videogame, né Aí tá virando cada vez mais moda Gente, tem uma cachorrinha que tá desaparecida Sumiu ali no jardim Monte Rei Ah, é essa aí, ó O nome dela é Sofia Se alguém encontrou, tá procurando o dono Ligue no telefone que tá aí na sua tela 998 56 83 40 Vamos dar mais uma olhadinha nas fotinhas Que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp Nossos telespectadores participando Aí o Nisse Maria Mandou uma foto desse rapazão bonitão aí, ó É o Kelvin, um grande abraço A Amanda também assistindo a gente Também mandou uma foto pra gente Ela é lá do Moarama Um abraço pra todos aí Ó o Cauã também ligadinho na nossa programação E ele tá com um topetão bonito ali o Cauã, hein Ó lá, esse aí tá sossegadão, hein É o Davizinho, né O Paul Dinei que mandou um abraço A Ju França também toda bonitona ali com um sorrisão, ó Participando aqui da nossa programação Embelezando o nosso programa Um abraço, Ju, obrigado pela sua participação Deixa eu anotadinho aí o telefone da nossa equipe De plantão 24 horas, tá Mesmo se é no sábado, domingo, à noite, madrugada Se você tiver uma denúncia Uma reclamação, uma sugestão de reportagem Liga nesse número aqui, tá bom O 8836-3038 Combinadinho? Precisou? Pode acionar a nossa equipe, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no Massanews.com Portal de notícias do Grupo Massa Que é onde você fica bem informado 24 horas por dia A notícia em tempo real E o destaque vai pra esse caso que aconteceu lá em Morretes O deslizamento de pedras Deixou o tráfico em meia pista na Serra do Mar Mesmo com o tempo instável O movimento continua grande por lá Então, ó Na área policial, política Eu gosto de ver esse aqui, ó O do Leão Lobo, né A sua foca Ali ele fala tudo sobre o pessoal famoso, tá Pra quem gosta de agronegócio Eugênio Stefanello Também tem ali o seu blog Tá bom? Então, você que ainda não acessou Dá uma espiadinha lá no Massanews Também tem vídeos de reportagens Pra você ficar bem informado E no Facebook tem a nossa fanpage As principais reportagens exibidas aqui no nosso programa Ficam disponíveis pra você na página Tribuna da Massa Tibagi, tá bom? Joga aí na tela pro pessoal dar uma olhada Beleza? Inclusive, ó Tem um evento bacana Vai ser o Vestiba Fest O resultado da UEM 2018 Nós vamos fazer uma festa, viu? Lá no estacionamento do Chico Neto Junto com os vestibulandos Combinadinho? Logo, logo nos próximos programas Eu vou trazendo mais detalhes Tá ok? Olha aí, ó As reportagens exibidas aqui na nossa programação Todas ali as principais Estão ali disponíveis pra você, tá bom? E ó, e lembrando que em Apucarana No próximo... No dia 27, sabadão Tá? A gente vai estar em Apucarana Ok? Nós vamos tentar fazer um programa ao vivo lá Vamos tentar ou vamos fazer, produção? Tá certo? Pergunta aí pro Andrézão Tá certo? Dia 27 nós vamos fazer um programa ao vivo lá sábado? Então tá bom Um abraço a todos Bom final de semana Bom final de semana